Aqui é o início do nosso fogão a lenha com churrasqueira e forno, o tão sonhado. Aqui já estava fazendo a primeira laje, é onde vai dar início no fogão. Aqui a parte do fogão já estava pronta já, aí já estava começando a fazer a base da churrasqueira e do forno. Aqui já estava na montagem do chaminé, já tinha colocado o forno, já feita a churrasqueira, já estava começando a fazer a chaminé. Aqui já estava no churrasqueira. E aqui a parte de dentro já estava pronta, aí ele estava mexendo no madeiramento da casa para sair o chaminé para fora. A churrasqueira só faltava colocar as pedras, aí deu início no balcão. Pessoal, ficou muito boa, ficou muito bonita. Aí aqui ela já está pronta já. Aqui já finalizou, já ficou prontinha já. Aqui nós colocou uma chapa de seis bocas. Muito boa. Pessoal, aqui a churrasqueira ficou muito bem colocadinha, as pedras e o fogão. A churrasqueira ficou muito bem feita. Ficou muito bom. Muito bom o serviço. O balcão. Ficou muito certinho. Já deixei no balcão já para colocar a pia da cozinha. O balcão tem um metro e meio de comprimento por um e dez de altura. O fogão tem um metro e meio de largura por um e quarenta. Pessoal, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, deixe seu like, ative o sininho para estar sempre recebendo os novos vídeos nossos. Atrás desse balcão é onde vai ficar a lavanderia. A gente vai fazer a lavanderia ali atrás desse balcão. Uma chapa de seis bocas. Uma chapa de seis bocas. Ali já temos o cano da saída do esgoto da pia. Pessoal, tem aí agora algumas fotos. E aí? E aí? E aí? E aí?